O presidente Barack Obama ainda deve decidir se vai eliminar Cuba da lista de países patrocinadores do terrorismo. A afirmação foi feita horas antes da inauguração da Cúpula das Américas no Panamá por um assessor da Casa Branca. Eu não estou descartando qualquer anúncio, mas ainda não podemos dizer que houve uma recomendação ao presidente e tampouco que o presidente tenha tomado uma decisão. Cuba integra a lista que inclui ainda Irã, Síria e Sudão desde 1982. Ao anunciar em 17 de dezembro o início da aproximação com Cuba, Obama pediu ao Departamento de Estado que revisasse a presença da ilha entre os financiadores do terrorismo. Depois de meses de revisão técnica, o senador Ben Cardin, membro do Comitê de Relações Exteriores da Câmara Alta, afirmou em nota oficial que a retirada da ilha da lista é um importante avanço para a reaproximação entre os países. Mas a equipe da Casa Branca precisa analisar o estudo antes da recomendação oficial. Cuba deixou claro que considera prioritário que o país seja excluído da lista para que avancem as negociações sobre o restabelecimento das relações diplomáticas e a reabertura de embaixadas.